Oi povo bonito, aqui é a Mala da 0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, mais gameplay, com certeza mais do que época, e dessa vez meu povo, estamos de volta aqui na nossa série do Sobrevivendo com a Nubia, aqui no mod do Ultra Moda Survival, onde no nosso último episódio a gente encontrou isso aqui. E foi tenso, eu tava vendo os comentários, vocês ficaram eufóricos, galera, vocês ficaram mais eufóricos do que eu, cara, vocês ficaram mega ultra na planta de vezes eufóricos, porque ali em cima tem nada mais, nada menos do que The King, The King, o vulgo mob, segundo mob mais foda no Minecraft, pois, tô travando, tô travando, tô travando, é lag, acontece, faz parte da vida, gente, quando o lag te pegar, você lembra, ele me pegou. E tá, tá, tá bem lagadinho, aí, boa, te lagou. Foi Minecraft mesmo, certo? E alguns de vocês me deram umas dicas sobre coisas que eu devia fazer aqui, e uma coisa que eu li, que eu concordei, é sobre o lance do morfling. Muitos de vocês falaram, Malena, tenta usar o morfling só pra se locomover, e coisas do tipo, não, não usa tanto assim pra não facilitar as coisas pra você. E eu queria saber de vocês, se vocês concordam com isso, ou acham que, por exemplo, eu subi essa árvore aqui, eu devia tá usando o morfling, e eu estou sem blocos, eu só tô usando o bloco ostentation, cara. Só tô usando o bloco ostentation, só bloco de rubi. Caraca, a árvore é oca. Caraca, que zica do rolê isso aqui de árvore é oca. Muito foda, muito foda, muito foda. Então, essa aqui, pra vocês que não sabem, vocês que não assistiram o último episódio, ou melhor, assistem lá o último episódio, que aí você vai falar malena. Caraca, aquela ali é a árvore de minérios. É aquela ali, eu tô subindo na árvore errada, cara. É essa aqui, que é a árvore que o The King vigia, né, que vocês falam, né, que ele vigia. E caraca, olha o tanto de minério que tem nesta bodega. Eu não vou nem pegar diamante, eu já tenho o pack de blocos de diamante. Eu tô ostentando diamante, e uma coisa que eu falei que eu ia fazer, que eu vou fazer sim, ó, o The King tá ali, galera. Ele tá ali, ele tá ali. A gente ainda tá muito, 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 ultra, plus, motherfucking advanced, fracos, perto do The King. E eu acho que eu vou pegar aqui, ah, esses blocos de ouro, que eu não tenho, eu não tenho muito ouro. O que que eu posso tá jogando fora aqui? Vou jogar, é, putz, pior que eu queria essa cenoura. Eu queria essa cenoura, cara. Eu queria muito essa cenoura. Putz, eu vou jogar essa Morph Plant aqui, eu não sei nem o que essa planta aqui faz. Ah, eu vou pegar aqui os blocos, os blocos, tudo pra mim. Olha aqui, cara. Cara, muita coisa, muita coisa. Então, uma coisa que eu falei no último episódio, que muitos de vocês gostaram da ideia, até falaram, porra, a Malena mitou, porra, a Malena foi esperta pra caramba na ideia. É de voltar pra essa dimensão, peraí, voltar pra minha dimensão normal, né, eu voltaria pra minha dimensão normal. Ah, e lá na minha dimensão normal, eu produziria todos os itens necessários pra fazer, necessários, perdão, desculpa o português, pra tá fazendo uma quarry. Pra você que não conhece, a quarry, ela é uma máquina que minera tudo que tem na frente dela. E o que eu tentaria fazer? Eu iria ali, tanto no templo da The Queen, né, onde a gente achou o ovo da The Queen, que tá aqui, tanto nessa árvore de minério, e colocaria uma quarry, uma em cada lugar. E aí, simplesmente mineraria a árvore inteira com a tecnologia do Industrial Craft. Muitos de vocês gostaram dessa ideia, e o The Queen tá ali. O The Queen tá ali, galera. Filha da polícia! Meu irmão! Eu não tive tempo pra respirar! Ele só peidou em mim! Eu morri pra perda do The King! Porra, galera! Diamond Block Sharp! Caraca, cara! Isso aqui é do Factorization. Olha, mas... Pega... Bom, é uma boa, é uma boa. Caraca, que eu vou dropar esses blocos de gravel aqui. Meu irmão, ele peidou na minha cara e eu morri! Galera, não teve nem graça! Peraí, tem um Ancient Gash, Dryad Gash. Gash não é muito bom, não. Cara, ele peidou na minha cara. Ele peidou na minha cara. E eu morri. Ele peidou na minha cara. Mas tudo bem. Ai, eu lembro que eu deixei a Portal Gun lá. Ó, sou esperta pra cacete, cara. Sou esperta pra cacete. Eu ia sair, ó. Saí aqui, ó! No Eta Giovanna! Na sua cara, The King! Bom, eu tentei, galera, subir na marotagem. Tentei subir na marotagem. Tomei na parte, né? E eu quero ver que tipo de bloco de minério eu acho aqui. Vai! Vamos na malandragem. Na malandragem aqui, eu acho que aquele bloco ali não é bloco de diamante. Isso aqui é bloco de Titanium! Putz! Cara, é isso mesmo que a gente queria. Guardian Sword nos aguarda. Pô! Galera, galera, é isso aqui, ó. Vou pegar o rolê todo. Titanium, bloco de Titanium e bloco de Urânium. É isso tudo que eu queria. Era só isso que eu queria que eu queria mais nada. Vou até jogar esse nugget aqui de Urânium fora. Eu não preciso mais isso aqui, não. Cadê? Isso aqui é Urânium também? É Urânium, mano! Tirado, Joe! Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não perda em mim, não! Verdade, não perda em mim, não! Ele me mata muito rápido, cara! Não dá tempo de eu fazer nada! Caraca, velho! Galera, a gente vai ter que comer muito feijão com arroz. Muito arroz e feijão pra matar esse nequinha. Deixa eu pegar isso aqui. Eu quero as maçãs douradas aqui. Eu já tenho o pack de maçãs douradas já. Tenho 25 maçãs douradas normal e 10 encantadas. Bom que aqui tem... Caraca, tá meio legzinho. Bom que aqui tem bastante dessas vacas e aí eu já tô farmando a maçãs douradas ao extremo. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o portal. Aê, boa! Vou entrar aqui e vou... Cadê? Aqui, ó. Ele tá aqui perto, cara. Caraca, cara. Galera, ele... Pendone nós e nós morreu! Como eu não vou conseguir fazer nada aqui? Eu vou... Peraí, peraí. Ele tá ali. Eu vou tentar vir pelo outro lado aqui da árvore. Cara, essa árvore de minério é muito grande. Ele é muito, muito, muito grande. Eu juro que quando vocês falaram pra mim da árvore de minério, eu não esperava que ela fosse assim, não. Sério. Deixa eu pegar a redstone também. Redstone, redstone é bom. O que tiver eu tô pegando. Eu tenho 14 blocos de esmeralda. Aproveitar que a árvore é de esmeralda, vou passar reto assim. Com licença, pô, gentileza. Eu sou só... The King. Eu só tô minerando. Eu não quero nada com você ainda, não. Não quero nada com você ainda, não. Só tô minerando aqui. Eu queria um pouco de urânio, de titânio. Se eu podia compartilhar aqui com as amigas, por favor. Porque uma hora eu tenho que vir te matar. Aqui. Urânio. 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 Peguei urânio. Queria titânio. Queria titânio. Caraca, cara. Eu tô com medo mesmo. Tô apreensiva. Tô apreensiva. Não quero morrer de novo, não. Aqui é urânio. Urânio. Ele tá ali. Ele tá ali. Tô vendo ele ali. Tô vendo ele ali. Titânio. Pega aqui. Pega. Pega, pega, pega. Rubi, Rubi. Rubi, eu já tenho um pack de Rubi já. Urânio. Boa. Ai! Filha da cabeça, vou sobreviver! Eu não tenho tempo pra nada, cara. Eu não consigo fazer nada, galera. Essa porra, carinha, é muito forte. Meu Deus. Ele é muito forte. Caraca, velho. Tá, eu acho que... A gente já tem quatro blocos de titânio. Eu acho que a gente... Eu vou... Uma última vez. Eu vou uma última vez aqui agora. E depois eu vou tentar voltar pro mundo normal. Que eu não faço a mínima ideia de como eu faço pra voltar pro meu mundo normal. Mas eu acho que eu tenho que clicar na... 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 Na formiguinha também. Cadê ele? Ele tá botando... Ele tá botando fogo na porra toda. Desculpa! 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 Não dá! Eu não consigo fazer nada! Cacete, galera! Então... Tranquilo. Temos aqui já a... O... O point da Portal Gun. Tá? Então... Quando a gente quiser a gente volta lá. A gente tá bem perto. Aquela parte do The King é bem perto da parte da The Queen. Então... Eu voltando pro mundo normal. A gente já consegue... Voltar pra cá com uma facilidade maior. E já saber onde tá as coisas. Então... Eu só tenho que achar a formiga. Eu acho... Eu acho que... É por formiga que volto pro mundo normal. Eu... Eu vi... Aqui nesse mundo eu vi formiga raramente. Mas eu vi. Então... Vou dar uma procurada aqui. Fireflies. Que bonitinho. São vagalumes. Vagalumes. Que bonitinho. Bonitinho. Essa dimensão é muito zica de morar, hein, cara. Gostei bastante. Mas vamos voltar pra nossa árvore original. Que eu sinto saudades dela. Ó, aqui ó. Formiguinha boladona. Formiguinha boladona. O que que eu jogo fora aqui? Eu vou jogar fora essas madeiras aqui. Pra tentar clicar nela com a mãozinha direita. Aqui, ó. Aê! Tamo voltando pra casa. Aqui é a minha casa. Aê! Boa! Caramba, a gente viu... A gente veio bem longe. Caramba, estamos bem longe mesmo, galera. Mas voltamos pra própria dimensão normal. Tranquilo. Então, vou lá pra casa rapidão. E eu vi que tem a formiga vermelha também. A formiga vermelha, por acaso, teria uma própria dimensão? Ou ela vai pra... 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 Pra formiga... Pra minha dimensão da formiga marrom? Chega aí pra mim embaixo nos comentários. Que a gente pode estar indo pra... Pra essas dimensões. Pra... Por exemplo, a dimensão do The King. Que é aquela que a gente tava. A gente só vai... Mano, a gente só vai poder ir pra lá enfrentar o The King. Pô. Quando a gente tiver... Muito, muito foda. Tipo, que nem... Eu peguei pouco urânio, cara. Eu não peguei muito urânio, não, ó. Dá uma... Ah, não. Peguei bastante urânio. Urânio e bastante titânio também. Então, até que não estamos ruim, não, cara. Quem disse que estávamos a pior? Quem disse? Ah, lá doce lá. Lá doce lá. Olha aqui que bonitinho. Nossa... Nossa... Nosso cantinho. Nossas... Nossas girlfriends aqui. Bacana. Dora vida. Dessa... Dessa... Ó, eu tô em casa, não uso armadura. Tô em casa, não uso armadura. Aqui, ó. Tirei. Tirei a armadura. Tô em casa, não uso armadura, não. Agora deixa eu virar aqui a Malena novamente, né? Tranquilo no mamilo. E o que eu vou fazer? Eu vou focar agora pra gente fazer a Quarry, né? Eu queria muito a Quarry pra, mano, botar ali onde a gente pegou o lance da The Queen pra poder minerar toda aquela obsidian. O que eu mais quero mesmo, nem rubir essas coisas, é a Obsidian. Se bem que a gente pode fazer a Obsidian de um jeito bem fácil, usando o Ender Tank. Só que, pô, vamos tentar, né? Vamos pegar a Obsidian, vamos pegar a Redstone, vamos pegar tudo. Então a Quarry, ela é bem tranquila de fazer. Cadê a Quarry? Quarry Plus. Nossa, tem até um mod Quarry Plus. Quarry. Aqui, eu jurava que a Quarry era do Industrial Craft. Então, é bem tranquilo. A gente vai precisar basicamente de... De pé, de... Mano, de todos os minérios possíveis. A gente vai precisar basicamente de todos os minérios possíveis. Mas de boa. Então eu vou deixar tudo pronto aqui, rapidão, fazer em off. E aí, eu já volto aqui com vocês com tudo pronto. Porque eu acho que... É, eu vou demorar um pouquinho, porque eu quero fazer duas Quarrys. Quero fazer duas Quarrys. E aí eu preciso de três rodas de Iron, duas de Gold e duas de Diamante. Tranquilo, no mamilo. Então eu vou fazer aqui rapidão, galera. Tranquilo, galera. Já tô aqui basicamente com tudo pronto pra Quarry. A gente tem que fazer duas Picaretas de Diamante. Aqui, uma Picareta de Diamante. Duas Picaretas de Diamante. E já montei todas as rodinhas necessárias, certo? Então, põe duas aqui, duas aqui. Duas aqui, duas aqui. Ah, peraí, não. Preciso de Redstone. Preciso de Redstone primeiro aqui. Um, dois. Aí põe um, dois. Aqui, bacana. Aqui, aqui. Tô ostentando demais, cara. Meu Deus, eu estamos ostentando demais, galera. Tipo, ao extremo, muito. E aproveitar que eu tô com bastante couro. Eu preciso fazer mochila, cara. Mochila vai salvar... Não tenho mod da mochila. Foquei em matar vacas, mas não tem mod da mochila. Mas eu posso fazer depois uns baús maiores de Diamante. Coisa do tipo que eu vou fazer isso em off pra me organizar. Eu preciso aumentar aqui a parte. Porque, afinal, cara, a gente já achou o The King, mas nem em casa direito a gente tem, né? Mas tudo bem, tranquilo. Agora, se eu não me engano, a gente vai precisar de uma Endine. Eu vou precisar de Endine... São quantas Endines? Eu vou precisar de seis Endines. Seis, é, seis. Que é três pra cada. Eu vou acabar fazendo a de Redstone. Eu não sei se a de Redstone funciona. A de Stone. Caraca, cara. Agora eu me embananei. A de Stone, se eu não me engano... A gente tem que colocar carvão nela. Mas ela corre o risco de explodir. A única que não corre o risco de explodir é a de madeira. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu acho que funciona, assim, um Quarry com Endines de madeira. Eu vou fazer uma aqui. Teste. A gente vai precisar... Já temos tudo o que a gente precisa. A gente vai precisar só disso aqui. Aí, aqui. Vamos precisar de ferro e Redstone. É, ao contrário. Um pistão. E agora vamos precisar... Vidro. Puta, vidro. Vidro. Eu tenho vidro? Cara, eu lembro que eu tinha vidro. Eu tenho vidro aqui em algum lugar. Meu Deus do céu. Odeio quando você acha que você tem tudo. Aí falta uma coisinha. Aí você não tem. Só essa coisinha você não tem. Aqui. Tenho. Tenho vidro. Obrigado, senhor, por me dar vidro. Mas tranquilo. Vou colocar uma aqui. Aqui. Não. Vai precisar de... De gravetinho aqui. Pronto. Ah, faz assim. Aí, aí. Um, dois. Um, dois. Aqui. Papá. Aí, aqui, aqui. Aí, o vidro e a madeira. Só fazer um teste aqui. Vamos botar... Isso aqui aqui. Aqui. A gente vai precisar de um sinal de Redstone. Que é... Vou precisar fazer um... Um desse aqui. Sempre erra a ordem dessa Merlin. Sempre erra, cara. Normal. É a vida. Mas tranquilo. Eu vou colocar aqui... Eu só quero... Nossa. Gente, que absurdo. Mas tranquilo. É só colocar o sinal de Redstone. Eu quero ver se ela faz funcionar. Isso aqui... Isso aqui não é passada, não. É. 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 Bolada. Tá, eu vou arrumar aqui. Vou deixar tudo pronto só pra gente voltar lá e colocar a Query lá. Pra gente minerar lá que é a boss. E eu já volto. Galera, é o seguinte. Eu tava dando uma estudada aqui. E eu vi que a gente não vai precisar fazer... Não vamos precisar daquela engine que a gente fez. Porque a gente consegue muito mais... Muito, 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 muito bem. Nos virar usando o Thermal Expansion junto com a Query. Por exemplo, a gente pode fazer o mesmo sistema que a gente fez aqui. Do Akron's Echness Temperature. Né? Que pega energia boladona. E faz funcionar a boladona. E tudo mais boladona. E ligar na Query através de Lidstone Conduit. Que a Query funciona. Porque eu tenho... Por exemplo, as engines... Minha preocupação é que elas explodem. Mas usando o do Thermal, não vamos correr esse resco. E eu queria mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Eu dei uma trabalhada aqui. Que eu não vou colocar a Query lá agora. Porque a gente vai ter que estar um pouquinho mais evoluídos no que se diz a máquina. Que a gente não tá ainda. Eu não comecei a mexer ainda com esse lanche de máquina. Por exemplo, uma coisa que a gente vai precisar fazer. Que seria muito bom pra transportar de dimensão pra dimensão. Mais pra frente a gente pode fazer isso. A gente vai precisar, antes de mais nada, de alguns Chunk Loaders. Chunk. Chunk Loader. Chunk. 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 Isso aqui. Ah, merda. Vou procurar pro Loader. Que é mais fácil. A gente vai precisar de alguns Chunk Loaders. Que é tranquilo de fazer. É muito tranquilo de fazer. E a gente vai precisar também de dois Ender Tank. Ender Tanks. Se eu não me engano, eu não sei se quando faz... É, vamos precisar fazer dois Ender Tanks. Então a gente vai precisar voltar pro Nether. E vamos precisar também, que seria muito bom, é de Ender Chest. Fazer Ender Chest seria muito bom também. Porque aí a gente não precisa ficar indo de dimensão em dimensão. A gente consegue fazer com que isso se transporte por dimensões. O que é muito bom. Certo? Então vou deixar isso pra um próximo episódio. Mas o que eu fiz? Tirei um dos baús que estavam aqui. E fiz um Crystal Chest. Que é gigante. É gigante. É gigante. Por enquanto, vai ser com isso aqui que a gente vai se virar. Esse aqui vai ser o nosso baú de... De minérios. Certo? Pra... Olha que bonito. Caralho, a gente tá rico, mano. Quer ver? Eu quero mais ostentação. Cara, eu quero ostentação. Eu quero jogar na cara da sociedade que a gente tá ostentando. Eu vou processar todos os blocos que a gente tem e vamos deixar em forma de minério. Caraca. É muito ostentejo isso, cara. Não, pera, pera. Aí sim é muito ostentejo. E muita... Não, e ocupa muito espaço. É ocupação de espaço indevida. A gente pode acabar fazendo isso aqui mais pra frente. E deixar de fato assim, desse jeito, tipo, largado. Quando a gente for fazer um sistema de... Qual que é o nome do sistema? Eu fiz isso no Minecraft Guerra, cara. Qual que é o nome do sistema? Applied Energistics. Applied Energistics. Onde a gente vai ter um sistema todo automatizado de Applied Energistics. Vai ser uma coisa maravilhosa. Todos vocês vão babar. Vocês vão ver. Vai ficar muito louco. Vai ficar zica do rolê, galera. Mas tranquilo. Deixa eu só espalhar por aqui, ó. Pronto. Já fizemos um pack. Ah, boa. Agora é só espalhar esse daqui também. Sobe na nave. E outra coisa que eu preciso me focar a fazer que eu não fiz. Eu não... É... Eu preciso começar a fazer a nossa galeria de armaduras, tá ligado? Eu não foquei na galeria de armaduras. E eu acho que eu fiz uma distribuição tanto quanto desproporcional aqui. Mas não tem problema. Bacana. Pronto. Eu achei que ia ficar muito austentei. Mas vamos economizar espaço, né? Vamos economizar espaço aqui. Boladão. Então calma aí. Eu tava fazendo da maneira mais difícil, né, cara? Podia muito bem fazer desse jeito. Ih, travou. Ah, destravou. Podia muito bem ter feito assim que seria mais fácil, ó. Aqui, aqui. Aí aqui. Pra cá. Bacana. Adoro a vida. Cara, a gente vai ostentar demais essa série, galera. E uma coisa. É... Vocês acham que eu já devia investir na armadura de Guardian direto? Ou... Guardian não. De... Ultimate. É Ultimate a armadura? Ultimate? Deixa eu ver. É Ultimate. Pô, a gente consegue fazer de boinha essa armadura, cara. A gente pegou, tipo... Porra. A gente pegou tudo aqui. A gente consegue fazer ela de boa agora, graças àquela... Aquela árvore de minérios lá. Pô, a gente vai fazer ficar full Ultimate fácil. Dá uma olhada. Pô... Caramba, dá pra fazer até o arco Ultimate. Galera, dá pra ficar full Ultimate fácil. Mas eu acho que eu vou botar um pouquinho o pé no freio. Vou devagarzinho. Porque senão a série vai acabar muito rápido. Certo? Então tranquilo. Vou focar em outros mods ao invés do Ortspawn. Agora a gente focou demais no Ortspawn. Vamos ver se a gente aumenta, tipo, a parte da indústria. Vamos focar na casa um pouco e coisas do tipo. Certo, galera? Então, gente. A gente vai ficando por aqui. Nosso próximo episódio. Essa casa vai estar um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu vou colocar... Lembra a fonte de comida sustentável que eu estava dizendo? Então, precisamos da fonte de comida sustentável que eu vou colocar ela aqui em cima. Certo? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe. Ai, tu sim. Nas redes sociais. Certo? A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo, aloeira. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto